Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, o meu Poderoso Senhor. Exame, perigo, refúgio, o Rei, ao sombra do meu Eleitor. Estou obrigado, é meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, vem por mim, entra e abre o amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. Em nome de Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é. Com seu grosso amor, Ele me segundou, brilhou-me na graça e na fé. Estou abrigando, é meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, vem por mim, entra e abre o amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo não me queimarei com sua fiel proteção. Estou abrigando, é meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, vem por mim, entra e abre o amor, amor que não posso exprimir.